Senhores passageiros de decolagem autorizada, aqui quem fala é o seu comandante Kaiser. Obrigado por voar pela Kaiser Hobby. Fala galera, tudo tranquilo? Espero que sim. Hoje é 4 de setembro de 2021, eu estou aqui na LMG 760, tá aqui ó, LMG tá aqui ó. Pra lá, BR 262, aproximadamente 25 quilômetros, 27, alguma coisa nesse tipo. Aqui é o Morro da Pindaíba, tá? E aqui é a Lagoa Água Pé, que nós estávamos mostrando ali, tá vendo aí ó? Show de bola, né? Vamos virar aqui, que nós vamos mostrar pra cá, aqui ó, estão fazendo uns trabalhos aqui de cortes, né? Nesse morro aí, Talude, Morro da Pindaíba. Nós vamos aqui virar sentido a Cava Grande, sentido ali, Baixa Verde, Cava Grande e Timóteo. Tá vendo aí ó? Aqui é a entradinha pro Social Clube de Monevade aqui, da Lagoa Água Pé aqui ó. Um abraço pros céus pra galera aí que gosta de pescar. E nós vamos aqui mostrar como que estão hoje as obras aqui na LMG 760, tá? Vamos acompanhar a obra aqui ó. Essa parte aqui eles, né, estão mexendo, estão fazendo um alargamento aqui ó, fazendo os cortes. E logo ali na frente está uma frente de trabalho que está a variante, que estamos chamando de variante Água Pé, tá? A variante Água Pé tá logo ali ó. Na frente nós vamos descer um pouquinho, tá vendo? A lagoa tá ali ó. Lagoa Água Pé. Vamos indo aqui galera ó, tá vendo ó. Logo aqui na frente está a variante ó. Vou mostrar essa parte aqui pra vocês hoje. O sol hoje está bem quente, tá? Está quente demais. Aqui tem um solo amarelo, um solo vermelho, tá vendo? As cores diferentes. E o sol bate nele e dá um reflexo aí ó. Aqui está o inicio da variante ó. Inicio da variante. Água Pé aqui ó. Vamos descer um pouco mais aqui ó. Pra vocês verem como que está aqui ó. Essa parte você está vendo a lagoa ali. E o inicio da variante aqui sentido Timóteo aqui ó. Lá na frente você está vendo lá no topo lá ó. Vou levantar um pouquinho mais aqui ó. Baixa Verde. Baixa Verde tá ali ó. Logo ali. Baixa Verde meu amigo Felipe, material de construção e do Fábio da farmácia ali ó. Galerinha lá que tem serviços pra você aí ó. O Fábio tem farmácia né. A gente às vezes nem quer precisar dele. Mas se precisar ele tá lá. Tem lá em Baixa Verde, tem em Goiabal, tem em Conceição de Minas. O Felipe tem lá sua loja material de construção aqui. Tudo para a sua construção viu. A galerinha aí que presta serviço. Tem os materiais aí que você precisa né. O Felipe, material de medicamento né. Ó o Felipe, material de construção e o Fábio da farmácia com medicamentos. É aquele que a gente não quer usar né. A direita aqui é o Floresta Clube né. Tudo lá de João Molevade né. De João Molevade. Que é o Baianinha ali. Baianinha ali ó. Chama Floresta Clube. Um abraço pro Sudário ali ó. Sudário fica ali. Vou mostrar aqui essa parte. Da variante ó. Pra vocês verem como que está a obra hoje. Vamos dar um. Fazer aqui o Baianinha aqui ó. Vamos levantar um pouquinho mais aqui ó. Floresta Clube é aqui ó. Tá. Aí ó. Lagoa. E a variante aqui ó. Tá vendo que nós viemos de lá ó. Nós viemos de cá. Da esquerda né. Pra lá da R262 ó. Vamos de lado. Lagoa da Pindaíba. Logo ali ó. Ali. Vamos voltar aqui ó. Voltar a fazer assim. E aqui. A parte que vai ser a variante. Tá vendo? A parte que vai ser a variante aqui ó. Eles estão. Trabalhando aqui ó. A todo o vapor aqui ó. Tá vendo aí? Show de bola né. Muito top tá. Tá ficando aqui. A variante né. Tá um pouquinho acima da estrada. Que passa hoje né. Aqui a direita. E aqui tá ficando. Sai um pouquinho fora da lagoa né. Questões ambientais. Outras questões aí também. Que eu não sei de dizer. Mas isso não interessa pra nós. Interessa que a obra tá sendo feita né. Tá vendo aí ó. Show de bola né. Top demais. Tem caminhão pegando terra aí. Caminhão. Levando terra. Máquina trabalhando. O que a gente tá acompanhando. Hoje é 4 de setembro de 2021. Essa aqui é a variante. Que nós estamos chamando de variante. Água pé. Porque fica do lado da lagoa Água pé né galera. Você acha que a imagem tá parada? Tá não. Tá voando. Tá voando né. Um caminhãozinho parado aí. Uma máquina ali. Vamos ver aquela máquina ali. Agora tá na hora do almoço galera. Por isso que eles estão parados. Tá na hora do almoço. Na hora do almoço mesmo. Aí ó. Olha só. Tá fazendo aí. Ali na frente vai ter um aterro parece né. Uma galerinha pescando aqui cara. Se eu virar pro lado de cá ó. Tem muito carro parado aí do lado da lagoa. Vamos indo aqui. Vamos chegar nessa parte aqui ó. Vamos fazer um vídeo dessa parte. Depois a gente faz da outra parte de lá. Que é o encaixe lá com a variante. Que a gente tá chamando de variante viveiro de mudas. Tá. Tá tendo trabalho. Estão trabalhando. Agora tá na hora do almoço tá. Agora é 10 para o meio dia. O pessoal tá trabalhando firme e forte aí. Hoje é sábado. Vamos virar pra cá um pouquinho ó. Pra vocês verem aqui a lagoa ó. A lagoa tá aqui do lado ó. A lagoa tá aqui do lado. A lagoa tá aqui do lado. A lagoa tá aí ó. Show demais né ó. Vamos dar uma 360 aqui. 360. Olha pra você ver aí ó. Essa lagoa é muito bonita né. Tá vendo um fio aí né. Embaixo aqui ó. Tem que tomar cuidado com ele ó. Vamos virar aqui que nós vamos descer um pouquinho aqui ó. Aqui tem uma. Quando eu disse tá na hora do almoço. Mas essa aqui tá trabalhando ó. Essa aqui tá trabalhando ó. Show de bola né ó. Fazendo aí o talude direitinho ó. Mais alto um pouquinho aqui que eu tô aqui embaixo. Aqui embaixo aqui. Aqui ó. As marcas estão paradas. Horário do almoço. Show de bola vai ficar isso aqui ó. Tá vendo? Vai ter até uma terra aqui ó. Top demais né. Vai ter uma terra aqui. Eu sei que aqui embaixo tem um fio cara. Deixa eu ver onde que ele tá. O poste. O poste tá lá em cima. Mais em cima um pouco. Aqui eu posso descer. Pra você ver aqui o aterro ó. Show de bola né ó. A terra aqui ó. A máquina aqui. O pessoal tá parado. Almoçando. Descansando né. Tem que descansar. Vamos fazer aqui ó. Gostou do vídeo? Dá o like. Se não é inscrito no canal. Se inscreva tá. Fica claro aí. O que mais? O sol pegou forte aqui na lente do drone. Aí ó. A variante continua aqui ó. O próximo vídeo é lá ó. Pra frente lá ó. Chega mais perto um pouquinho aqui. Pra você ver. Antes nós vamos na outra variante ali ó. Abraço. É só. PUS. 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 Tchau.